A obesidade é uma realidade no Brasil, atingindo 38 milhões de adultos com mais de 20 anos de idade. E desse total, 10 milhões de pessoas são consideradas obesas, de acordo com os padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Os maus hábitos alimentares são apontados por especialistas como uma das principais causas da obesidade. Esse é o caso da secretária Alessandra Reis, que começou a ganhar peso ainda na adolescência. Alessandra, como que foi a sua história de ganho de peso? Eu comecei a ganhar peso depois dos 15 anos de idade. Antes dos 15 eu fazia atividade física, em ginástica, em colégio, fazia particular também. Depois dos 15 eu tive círculo de ovário aos 15 anos. Aí eu passei por duas cirurgias. Aí eu parei de fazer atividade física e fui ficando quieta. Aí eu fui ganhando peso, fui ganhando peso. Atualmente você está com quantos quilos e quantos quilos você pretende perder? Eu comecei a fazer um programa de perda de peso em janeiro. Eu estava com 120 quilos. Hoje eu estou com 112. E eu tenho que chegar em uma média de uns 60, 70 quilos. Qual era a sua alimentação antes da dieta? Eu comia muito mal. Então, assim, eu como muito pouco arroz e feijão. Meu negócio é sanduíche, pizza, salgados, chips e salgadinhos assim. A alimentação era basicamente essa. Eu não comia muita fruta, muita verdura. E foi o que mais mudou agora. Para fazer essa dieta, você procurou acompanhamento médico? Estou fazendo acompanhamento com o nutricionista. Porque aí ela senta comigo, ela monta o cadáver nos meus horários, as coisas que eu posso comer. E eu acho mais prático seguir com ela. E quais foram as mudanças que você já percebeu desde o início da dieta? Eu desenchei. Eu não estou sentindo dor mais, porque eu senti muita dor. Eu não estou sentindo dor mais. E eu desenchei muito as pernas. Desenchei bastante. Você já pensou em algum momento em fazer a cirurgia bariátrica? Não. Não tenho vontade nenhuma de fazer a cirurgia. Eu conheço algumas pessoas que fizeram e eu não vi grandes resultados de saúde. Porque a questão é muito estética. Elas perderam peso muito rápido, porque elas estão magras. Mas em questão de saúde, eu não vi ganho nenhum na saúde delas. A questão do peso para você afeta a estética? Na verdade, eu comecei esse ano a fazer o tratamento, não foi uma questão de estética. Foi por causa de saúde mesmo. Eu fui fazer um exame e todos os meus exames deram alto. Ácido úrico deu alterado, glicose deu alterado, colesterol deu alterado, a pressão está alta. Então, assim, eu cheguei a um ponto que eu ia ter que tomar remédio para ácido úrico, remédio para pressão. E aí eu resolvi que não, estava na hora de mudar. Aí eu estou fazendo a reeducação alimentar por uma questão de saúde. Por uma questão de estética, eu acho que eu não teria tanta força de vontade para estar fazendo. Se fosse só para ficar bonitinha, se fosse só a questão de perder peso pela estética. O que me faz mesmo ter força de vontade é a questão de saúde.